Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos estrear um quadro aqui no canal muito top E é claro né, que como estreia né, pro seu primeiro vídeo, tem que ter um convidado especial né E por falar em primeiro, esse camarada aqui foi a primeira pessoa né, que me trouxe aí pra esse mundo da mágica né Se não fosse ele, acho que eu nem tá aí aqui hoje Então foi com ele que eu aprendi a segurar o baralho, a fazer o primeiro double lift, a fazer o primeiro tudo Foi ele que me ensinou várias coisas né Então eu vou deixar com vocês aqui ó, apresento a vocês né, Jean Macedo do canal Masters of Cards Tá gravando a minha parte? Tá, tá gravando, pode falar Primeiramente pra quem não me conhece, prazer, tudo bem gente, Jean Macedo aqui falando Brunão, obrigado pelo convite cara, pra gente fazer esse negócio aqui Eu gosto muito de fazer collab, eu fiz pouquíssimos na história do canal véi Quando alguém me manda um convite eu fico animado pra caramba E você falou que tem uns desafios pra mim, a gente vai falar um bagulho da hora aí Eu também trouxe uma coisa pra ensinar aqui pro teu público aí Então vai ser tipo meio que eu escolhi, quase que eu vou ensinar no meu canal, mas eu vou ensinar aqui primeiro né Então manda pra mim que vai ser meu ato a ver, tamo junto Pode mandar É isso aí, então o Jean já começou a introduzir aqui né, o assunto né, do nosso quadro novo aqui E é basicamente isso aí, nós vamos desafiar os mágicos aí Vamos lá Eu fui... Aí corta né, que eu já errei aqui Não, não, esquenta a cabeça não Aqui não vai ser live não, nós vamos cortar essa porra toda Só os erros de gravação Bom, eu coloquei uma enquete lá no Instagram né Então se você não segue nem eu nem o Jean lá no Instagram Segue lá né véi, você tá perdendo né E é isso aí A galera mandou os desafios lá e eu já vou mandar um aqui pro Jean Vamos lá, vamos puxar o primeiro desafio aí Ai meu Deus Vamos Tô nervoso, mano As cartas já tão caindo aqui já Desafio, o primeiro desafio aqui ó Desafio Jean a pegar os ases fazendo dribble Um por vez Vocês são foda Muito obrigado É o seguinte ó Você vai fazer Você vai fazer quatro dribbles né Em cada dribble que você fizer, você vai pegar um as Você vai fazer o dribble com uma mão e puxar um as Esse é o meu desafio Pô, eu ganho crédito igual, se eu pegar qualquer carta Eu ganho crédito igualzinho O legal seria o ase né Vamos ver né Pô, vamos passar vergonha na internet Vamos ficar aqui pra isso, vamos lá Não, vamos lá Eu também que organizei os ases aqui, tá ligado Deixa eu ver Vamos lá Peguei um Boa, boa, boa Não, tá valendo Tá valendo Isso aí Isso aí Não vai me passar com o crédito Então não Não seja um Não, não vai tomar Não seja Se não O seu crédito podia cortar Aqui agora Porque tipo né Já consegui o crédito logo na primeira tentativa Já coloca aquele Agora vai Peguei dois Olha só que maravilha Olha isso Que isso Tá doido Eu também não sei O que eu tô doido E não é nada Combinado Tipo assim Ele nem sabe os desafios ainda Eu só lancei esse aqui E o cara tá fazendo Eu vou fazer o seu 3 Eu vou fazer o seu 3 O outro vou fazer o seu segredo Olha só Se a gente fizer Assim Aqui no alto Eu sei que saia o seu 3 Mas vem mais um Aí vai faltar um Pera aí O outro Eu acho Do que bacana Que vocês conseguirem Ver o que eu tô fazendo Ó Tem que tá com o baralho embaralhado Primeiro né Não é É Então a gente dá Corajadinha É bom dar uns cortes também É aquela né Tipo Questão matemática Quando você acha 3 naves O último é muito mais difícil De achar né É Não sei se tem faltado Matemática Na escola Mas o último tá Que isso mano Tá doido Ai ai Nossa Não Já estragou o show Nem começou ainda Ainda bem que era um 3 Não Ainda bem Já pensou Próximo Beleza Primeiro desafio Cumprido aí Foi fácil Esse aí né Também achei Foi fácil Foi fácil É verdade Quer dizer Às vezes não Eu não sei como eu consegui Na moral Beleza Vamos lá Próximo desafio aqui Na verdade O camarada falou assim Falar sobre a técnica Mais difícil De se aprender Mas na verdade O melhor do que falar É demonstrar né Então demonstra aí mano Qual que é A técnica mais difícil Eu posso Ao invés de falar da primeira Eu posso falar das 4 Primeiras Uma coisa que eu já falei Bastante pra quem me segue Já deve saber O que eu gosto de dizer É o seguinte Existe em top 4 Vai Não top 5 Vamos simplificar Top 4 A quarta mais difícil Eu acho que é Eu lembro que tem que Lembrar da ordem Pra falar a mesma coisa É o Ripple Tack Não sei se vocês já ouviram falar Mas como funciona Eu vou mostrar aqui Ripple Tack é tipo assim Isso aqui é um Ripple Shuffle Certo Essa forma aqui De embaralhar as cartas Imagina o seguinte Eu tenho um Ice aqui É E eu quero controlar esse Ice Vai pra Pra quarta posição Do topo do baralho Então a gente vai pra baixo Vai ser a quarta E eu tenho que fazer isso Em uma ordem de embaralhada Se eu for colocar A parte teórica Como é que seria Você teria que dar um jeito De colocar três cartas Em cima desse Ice Certo? Então você pode fazer Tipo assim É uma embaralhada legítima Você pode ver As cartas estão sendo Entredaçadas mesmo Mas não é magiquinha não Eu falei o Ice de Copas Se não me engano Acho que era o Ice de Copas Ou o Ice de Ouro Enfim É o Ice vermelho Está na quarta posição agora Então se eu fosse dar Três cartas aqui Pra três jogadores Num cenário de jogo Por exemplo E a última vem pra mim Se for um Ice Eu estou na vontade Então ó Um Dois Três Aí eu corto a carta É o Ice de Copas Isso aqui é uma coisa mais difícil Mas Essa partezinha aqui Esse formato aqui Não é tão difícil Organizar tipo Quatro, cinco cartas Imagina a dificuldade Quatro, cinco cartas Num cenário Onde tem por exemplo Quatro, cinco jogadores Então Se a gente fosse usar Todos os Ases Eu tinha que colocar dois aqui Imagina o seguinte Entre cada Ice Vamos dizer que tem Cinco jogadores aqui Então quatro jogadores Na minha frente Eu tenho que pegar Quatro cartas Diferentes E principalmente Não pode ser De valor muito alto Se os caras Não ficassem achando Ou sim Se eles quiserem apostar No jogo por exemplo Então vou deixar Os Ases pra cima Teria que ter Quatro cartas No meio desses Ases aqui E outras quatro cartas Depois Então eu teria que controlar O que? Quatro cartas Dez cartas Essencialmente Pra controlar Duas no cenário De cinco jogadores E aí você vai aumentando Se for no cenário De dez jogadores Você tem que controlar Cinco cartas Você tem que controlar O balão inteiro Praticamente fazendo Ripple Shuckles Legítimos Começa por aí Difícil pra cacete Muito bem Essa é a quarta Cacete Segunda técnica Na verdade Terceira técnica Mais difícil É o Center Deal É você O dia que você está dando Uma carta do topo Mas na verdade Você está dando Uma carta no meio Do baralho Vocês devem conhecer Pra quem gosta de gambling Deve saber do que eu estou falando Então tipo Você tem aqui Vamos usar o rei de paus Aqui no baralho Da WHD Que é uma homenagem A minha Que eles fizeram Vou botar na cozinha Aí você está com a carta No meio A foto Está dando no meio Tipo assim Aí você tem que dar A carta do topo Na verdade Dar no meio Fingindo que está dando no topo Então vamos fazer Aquele mesmo cenário Vou dar mais três cartas E vou tentar pegar Aquele rei Que está aqui pra mim Vamos lá Não sei se eu vou conseguir Mas vamos tentar Uma Duas Três Quatro Falei um pouquinho Mas beleza Quatro cartas De três cartas indiferentes Vamos para os outros jogadores Aquele rei que estava no meio Na vinte Vigésima posição Vem aqui pra minha mão Difícil pra caramba Com uma carta até que é fácil Mas quando você faz com quatro Com cinco Consistentemente Difícil pra caramba também Beleza Essa é a top três Top dois É O Faro Shell Com o perfeito na mesa Vou botar certinho aqui Metade do baralho E fazer Um entrelaçamento Perfeito Deixa eu ver Quanto que eu consegui Foi uma bosta Não sei se vai dar pra ver Tem Essa parte que está mais grossinha Que foi um double Aqui do lado também Enfim Mas imagina Você está com o baralho aqui Nessa posição Eu estou vendo só essa parte Aqui do baralho De cima Tem que cortar exatamente Vinte e seis cartas Já começa por aí Muito difícil Aí você vai entrelaçar Todas elas Perfeitamente Eu acho que isso aqui Foi um pouquinho melhor Fazer o ferro na mão Já é muito difícil Imagina na mesa Sem olhar Você tem que sentir Vinte e seis cartas Olha a espessura De uma única carta Você tem uma noção Isso aqui é Meu Acho que é 0.3 milímetro Cada carta É muito fino Não tem como você sentir A diferença É com muita 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 prática E o que os caras falam É que Isso aqui é muito difícil E quase impossível De você ser consistente Eu poderia ficar Um ano treinando Para fazer Sei lá Cinco Farrell Shuckles Perfeitos seguidos Sem errar E um ano Eu não estou exagerando Realmente eu precisava fazer Para conseguir um bagulho Dessa qualidade Essa é a top 2 E a mais difícil Eu acho que é O Antiferal Eu acho que Todo mundo Que conhece um pouquinho De mágica Deve saber Que é o que Você desembaralhar As cartas É um movimento Que é tipo assim Você vai Tentar aqui Extrair cartas Uma alternada Da outra Meu Antiferal Não lixo Você está passando vergonha Para a gente Para mostrar Vamos lá Tipo assim Você tenta Extrair cartas Alternadas Olha a qualidade Meu Antiferal Se eu não sou Mas imagina Tipo Eu extrair cartas Deixa eu fazer Um Farrell Na verdade Vocês vão ter Uma noção Imagina assim Depois de fazer Aquele spring Que eu fiz na mão O baralho Acabar assim Você sair Tipo Cartas alternando Perfeitamente Principalmente Na parte do meio Essa é a técnica Mais difícil Porque ela é Completamente imprevisível Depende pra caramba Da qualidade do baralho O baralho Pode ser incrível Tipo isso aqui Novinho E mesmo assim Difícil do baralho Então está aí As 4 técnicas Mais difíceis Que eu conheço É São Muito mais Que o poder Com o corte São muito difíceis Essa é a primeira Que você falou Do antifaro Tem uma galera Do kart Que usa muito Isso aí Pra fazer Aquele que você Abre o baralho Assim E faz aquela florzinha Assim Aquele arco Assim É Além de desafios Nós vamos ter Algumas perguntas Também Que o pessoal Mandou pra você Já que você Falou nisso Aí O camarada Perguntou Qual foi a técnica Que você era apaixonado E aí você vê Que você não usa Ela pra nada Você aprendeu Mas você nem usa Ela Putz Tipo assim Você tava Quando você aprendeu Você falou Putz Não vou usar Isso aqui Nunca Foda-se Eu nunca cheguei A usar Eu usei Um tempo Mas depois Parei Porque eu vi Que tinha outras técnicas Mais fáceis De fazer E conseguiam Mais ou menos O mesmo resultado Posso falar palavrão Aqui no canal Você fica à vontade Ou você vai cortar Você vai perder Eu não vou falar Que eu quero xingar essa mágica Esse é O próximo O fucking Clash of Quest Eu fiquei Uma cota Assim com um monte de mágica Por aí Tentando aprender Tentando fazer Certinho Tá ligado Aí falei Beleza Vamos tentar Lugar essa máquina mágica Aí errei Umas 30 mil vezes Mesmo tentando Tipo Não Em casa Os robinhos Fazia bem pra caramba Aí chegava na frente De alguém Eu vou fazer Um classe Clash of Quest Aí fazia assim Tá ligado Aí não Pera aí Eu não vou Vou dar mais Esse bagulho Aí eu conheci O side seal Aquela técnica Tipo uma carta Que vai ser colocada No meio do baralho Você faz isso aqui Olha só o dedo Ela aparece em cima Muito mais fácil Muito mais fácil Do que o classic pad Tipo No meio da mágica A galera aprende Porque é da hora Desafiador Mas quando você vai Colocar em alguma Performance Bem mais ou menos Bem mais ou menos Uma galera Com certeza vai gostar Pra caramba Mais do que eu Eu falo por mim Eu tentei usar Não gostei muito E aí aprendi Outros Que é nem mais da hora É isso aí É verdade Nos grupos de mágica Qualquer grupo Que você entra Você pode contar Aí dois minutos Se não tiver um vídeo De peça Você tá no grupo Errado Esse grupo Não é de mágica Não é de mágica Eu vou contar uma história Com relação ao Classic Fest Alguns de vocês aí Que estão assistindo a gente Devem lembrar Do Rafael Rafael Hoje ele faz Ele tem um canal De política Ele mudou totalmente A carreira Tá ligado Foi de mágico Foi de mágico Sei lá Não sei Ele contemplava Um canal de mágico Muito louco Há um tempo atrás Que ele ensinava Pandora Os cortes muito loucos De carne Ensinava umas mágicas Muito loucas Eu acompanhava o cara Um belo dia Eu já tava bem Me achando pra caramba Já com o PES Fazia rápido pra caramba Tava um pouquinho Antes de montar o curso Aí ele fez um vídeo lá Falando sobre o Classic Fest Ele mandou assim No vídeo Eu tenho o Classic Fest Mais rápido do Brasil Que é isso Ele falou assim Eu falei O que? Mandou na lata É o que? Isso é um desafio Beleza É um desafio Mandei um puta De um comentário Pro vídeo pra ele Falei Cara Como assim Você tá falando Que o seu PES É o mais rápido do Brasil Duvido que seja Tá me ouvindo de boa ainda Acho que acabou A bateria Do lado esquerdo Ele falou Não Eu tenho o PES Mais rápido do Brasil Ah pera aí Então Aí eu mandei Tudo no comentário Fiz um vídeo Eu coloquei no canal Eu fazia um monte de PES seguido Tá ligado? É isso que você faz Com o Color Change Você mostra a carta aqui Aí tipo Ela transforma Aí transforma Tipo assim Aí beleza Mandei pra ele Ele me elogiou Falou Não tá bom Eu queria te mostrar O meu Que eu fiz em performance Aí ele mandou um videozinho Lá da performance Que ele fez Tipo A carta Que a pessoa escolheu Tava no meio E dá o baralho Pra mão da pessoa Assim Na hora ele faz o PES E põe Na mão da pessoa Aí beleza Todo mundo distraindo Ele falou um monte de piada O PES aí foi tão rápido assim E aí A pessoa tipo Abre a mão E a carta tá em cima Assim Ó que legal Beleza Falar que o teu PES É o mais rápido Nunca nem vi Outra pessoa fazendo mais Que tio Pô Pera aí né Tudo bem que o dele Foi bom pra caramba Foi feito em performance O meu foi feito aqui 500 mil vezes Gravando sozinho No meu quarto Beleza Mas enfim Uma história sobre o PES aí Que tipo Na época Me enriptou Pra caralho Hoje a gente fala Que bobagem Que bobagem Não Tá ligado? Hoje esse negócio do PES Vira motivo de briga Em grupo de mágica Nossa Você precisa de ver Você tá doido Critica o PES de alguém Pra você ver O que que acontece no grupo É que nem chegar A mãe dos caras Na quinta série Não pode O que? Ô Ô Pau Que teu PES É de babá Desse jeito Desse jeito Não E o engraçado É que a galera Quer fazer o PES Mas tipo assim O PES O motivo de usar o PES Pra quem não sabe É pra ser Tipo assim Como se você não tivesse Feito nada no baralho Né É um movimento Pra ser invisível Agora no grupo de mágica Não Os caras querem mostrar Que eles estão fazendo PES O cara faz Um negócio assim Com um baralho Que não faz sentido nenhum Ué É aquela Difícil Mas só aprende mais Pra mostrar Que você sabe O meu hoje é um lixo Cara Porque eu não pratico mais Eu ensino Dou dica Pra galera Que quer aprender Mas É aquela Só pra Mais que se mostrar Qualquer outra coisa Saca Pra enganar mágico É aquela famosa Categoria de técnico Que você usa Pra enganar a galera Que conhece mágica É aquela É desse jeito Desse jeito Vamos pra mais um desafio Aqui Deixa eu puxar um desafio Aqui Bom Melhor do que puxar um desafio Deixa eu puxar uma pergunta Que já tem a ver Com o que a gente tá falando Aqui Qual técnica você achou Que ia ser difícil De executar Mas você conseguiu Assim De primeira O Flickr Essa coisinha aqui Eu vi um vídeo Do Angry Dick Que é o cara Que a primeira vez Que eu vi alguém ensinando Foi ele que ensinou Mas não foi ele que criou Eu não sei exatamente Quem criou Aí eu falei Nossa mano Que giro rápido do caramba Como é que as caras fazem isso Aí eu tô Tarei Ele fala Não Você pega aqui Fica aqui Vira o pulso Volta Tá ligado Quando você consegue De primeira Você nem acredita Mais ou menos Aí eu fico assim Tipo Nossa que da hora Aí eu comecei a fazer Com duas mãos Ligar uma cota Assim Nossa Cara Quando você pega Aqui hein Não precisa mexer Tanto o pulso Só faz isso Tá ligado Eu já conheço Que muita gente Tem bastante dificuldade Normal Mas tem gente Que como eu Pega de primeira Também Quando você pega de primeira Isso acontece Um monte de coisa Com técnico de baralho Tem coisa que você consegue Fazer muito rápido E fica bom Nossa Dá uma animação Meu Deus Isso aqui eu lembro Que eu aprendi Eu fiquei uma cota Com as duas cartas Assim ó Uma cota No espelho Uau Parece Você tá passando vergonha Se tiver uma câmera Aqui você tá Fudido É melhor você parar Desse jeito Pode crer Esse negócio Que você falou aí De tipo assim Ter técnica Que você pega Muito rápido Inclusive Até um camarada Mandou no grupo Acho que foi No grupo Do curso lá Tipo assim Perguntando Galera Quanto tempo Vocês demoraram Pra pegar Essa técnica Eu tô treinando Faz um mês E não consigo Aí eu fui Respondir pra ele Mano Vai de cada um Porque tipo assim Eu posso pegar A técnica em dois dias Mas eu posso Mas eu posso também Pegar em um ano Depende de cada pessoa Entendeu Não é porque eu demorei Uma semana pra aprender Que você vai demorar Uma semana também Exatamente Exatamente Depende do tamanho Da sua mão Depende Da tua força de vontade O tanto tempo Que você tem Pra praticar Ou quando você tá animado Pra aprender Saca Tem gente que tipo Ah eu gosto de mágica Eu vou tentar Aí não consegue fazer Muitas coisas Tem gente tipo Meu Deus do céu Eu quero muito Aprender mágica Aí aprende De bagunção rapidão Depende do caramba E aproveitar Que você tá Nesse pique aí Dá um conselho Pra galera Que tá começando agora Porque tipo assim A maioria da galera Quando vê aqueles Cartes de boladão Essas mágicas Ou pés da vida Assim Já quer aprender Esse negócio Tipo agora Né O que você acha Que a pessoa Tem que aprender Tipo primeiro Assim Quais são os primeiros Passos Ah meu Eu acho assim Primeiro tem que começar Com baralho novinho Se você conseguir Nem que seja Um copag da vida Que não tem nenhum Aqui agora Se não é mostrar Um copag De pararia É igual Esses Tem alguns Por aí É bom Começar com baralho Mais novinho Tipo Tem gente que fala Não eu quero começar A aprender mágica Ah eu tenho um baralho Do meu tio Aqui na gaveta De casa Que tá ali Há 26 anos Vou pegar Aí tem que fazer Alguma coisa E não consegue Se desanima Sacas Se conseguir Ter um baralho novinho Já ótimo Já pra começar Não importa qual baralho Seja Se for de papel De plástico Tanto faz Então eu quero ser Um pouquinho mais novinho Começa por aí É Sei lá Aprende primeiro Qual que vai ser Sua mão dominante Se se sentir mais confortável Segurar o baralho Aqui na mão direita Ou aqui na mão esquerda Se você não sabe onde começar Tenta colocar a esquerda Porque o baralho é feito Pra ser segurado Com a mão esquerda Pessoas como eu Não sei o seu caso Mas eu seguro a mão direita É uma merda Eu aprendi Não tem como desaprender Eu quero passar o baralho Eu quero passar o baralho Pra mim Olha as cartas De cabeça pra baixo Eu mostro pra vocês Eu mostro pra mim Eu tenho que ir pra Com a mão esquerda Então você começa por aí Decide sua mão dominante Em uma ou duas horas Você consegue fazer isso E depois Sim, você vai ver um monte de técnica Muito louca Os cortes de cartas Foda pra caralho As mágicas top Mas Tenta ver Onde esses caras aprenderam Pra eles chegarem nesse nível Tá ligado? Tem um monte de canal no YouTube Hoje em dia Não sei se quanto tempo Você faz E se estuda mágica Eu tenho uns 10, 11 anos Mais ou menos Nessa época Eu não tinha quase nada no YouTube Tinha uns 2 ou 3 canalzinhos grigos Merda pra caramba Tipo Você tinha que ficar cavando lá Coisa pra ver Se tipo Não, beleza Acho que isso aqui é uma coisa inicial Vou tentar Essa aqui é uma intermediária Mas ninguém me falou Tô tentando aqui Tô me ralando E não tô conseguindo Essa aqui é avançada Também ninguém me falou Tô tentando fazer Não consigo Fica perdidão Hoje Tá muito da hora De aprender mágica Tem um monte de canal da hora Tem um monte de material por aí Eu conseguiria Recomendar Vários canais pra vocês Não só o Brasil Como é Grim Também E vice-versa Então é muito fácil hoje É só ser tipo Beleza Eu vou usar o que? 3, 4 horas no meu dia E vou tentar caçar as coisas mais básicas Aprende rapidinho Cara Com certeza Uns 30, 40 anos Vai pra você falar Não Pra você virar um mágico top Você tem que estudar um ano Você tem que ficar um ano Sem nem falar pra ninguém Que você tá aprendendo mágica É segredo É um truque que você criou Que você aprendeu Você tem que treinar ele um ano Antes de aprender Antes de apresentar pra alguém Nada a ver Cala a boca Você não sabe o que estão falando Se vocês se empenharem Em uma semana Você aprende um truque avançado Tem que ter uma base da hora Se você tá começando Começa com o truque automático Também Aqueles de contar as cartas O negócio funciona sozinho Saca? Aí é uma ótima introdução Depois você começa com Os line of hand As habilidades manuais Aí você começa daí Passa um mês Dois meses Com certeza Dá pra fazer a mágica da hora Com certeza Boa, da hora, da hora Eu tinha uma pergunta pra fazer aqui Mas eu já vou emendar em outra já Porque já passou aquele assunto Que a gente tava conversando Você falou aí dessas mágicas Tem mágicas automáticas Aquelas que você não precisa fazer nada A pessoa mesmo pode fazer Pode mexer no baralho e tal Funciona sozinho Tem as matemáticas Que o pessoal fala Tipo, mágica que funciona Com base na matemática Sempre vai dar certo Porque a matemática é exata E tem as Slide of hand Que precisa de Questão de Manuseio de cartas Qual que é o seu estilo Favorito, mano? Tô vendo que você tá lançando Um cartas boladão aí O que você curte mais aí? Ah, ó Eu comecei com truquezinhos automáticos Como muita gente por aí Mas depois você descobre Que tipo, vai Tem muito truque automático por aí Você fala Não, eu vou colocar uma carta-chave Em cima da carta escolhida E aí você tipo Inventa uma desculpa Pra passar o baralho aqui E caçar a sua carta-chave Sem contar a carta da pessoa Pra quem não entende nada Porra, da hora, né? Como é que ele fez isso? Não entendi, né? Aí você descobre Isso aqui, ó Você vira uma carta É um 4 Se eu ver ela ao contrário Sacudo Ela vira um Ice Me explica E você pode fazer isso aqui 500 milhões de vezes na sua vida E toda hora você vai se auto-enganar Desse jeito Quando eu descobri Meu Deus do céu, velho Tá explicado o que esses caras fazem Esse bagulho aqui Eu quero aprender só isso Nunca mais vou mexer com truque automático Jamais Muita gente que tem Que faz parte só do curso de mágica Fala essa história pra mim, velho Não, eu comecei com truquezinho automático Aqueles que se chama self-working, né? Que funciona sozinho Aí, sei lá Descobri um Vi um Classic Pass na televisão Puta merda Que muito louco Dá boliche Meu Deus A carta que saiu o sapato Meu Deus Muito mais a hora Muito É um bagulho inexplicável Você sai de um truque tipo Nossa, inteligente Muito interessante Nessa matemática Envolvida E você sai disso daí E passa a fazer a sua tipo Tá ligado? Aí quando você vê aquela reação Na galéia É isso que eu quero fazer, mano Truque em matemática Não faz isso Não consegue, tá ligado? Então o Slider Avenger De longe é minha favorita Eu não mexo com truque automático Nunca mais Nossa, tipo Muito louco Tem um único truquezinho desse Que eu ensino lá no curso Que é ela Só pra demonstrar a ideia Saca? Que é o... Você faz uns esqueminhas lá E tipo As três últimas cartas Que você dá assim São as cartas Que a pessoa escolheu Pô, é legal A matemática por trás É absurda Né? Eu tentei entender Falei e não consegui Falei e não consegui Muitas vezes Mas é legal O efeito é legal Mas comparado isso Com um double lift Uma power change Alguma coisa É muito mais alto Sem dúvida Sem dúvida E olha Inclusive consultor de segurança Todos os DVDs dele Todos E se ele lançar um DVD Falando tipo Ah, como que limpa a sua pia da sua casa Eu vou comprar essa porra também Qualquer coisa que ele botar na internet Eu vou comprar, tá ligado? Porque é muito da hora Desses DVDs dele Eu não só aprendi As técnicas Mas do jeito que o cara ensina Que é muito da hora também Ele é super didático Então tipo Depois que você botar aí Na descrição do vídeo Que tá aqui embaixo Vamos comentar alguma coisa A gente dá um jeito Pô, aqui O nome desse cara, gente Procurem esse cara Ele é muito foda Sério, cadê? Muito foda Eu gosto demais dele Boa, boa E tirando O cara é boladaço Mas tirando Ele tá falando isso aí Só quem não conhece, gente O Arthur é um dos nossos alunos Lá no curso Parceraço nosso, tá? Quando você vira aluno Você não vira só aluno Você vira amigo nosso também, tá? Ele fez uma call Tipo essa daqui agora Com o Jason fucking England Ele me mandou o print No WhatsApp Aí eu falei O que você tá fazendo Fazendo uma call com Deus? Onde você achou o número de Deus No WhatsApp, caralho? Me mandou o print pra mim Mas juro por Deus Depois eu vou achar Não é montagem não? Sério mesmo? Sim Ele falou Não, eu entro numa corda A gente enrola todo mês Aí a gente vai Aparece o Jasoninho lá De bonézinho Parra o baralho E falei Meu Deus Os caras não me estiram A bola Fala algum mês Demorou Enquanto você vai procurando aí Eu vou procurar Uma outra pergunta aqui Eu achei Eu achei Eu achei o print Você liga Vou mostrar Você liga Ó Nossa É o filho da mãe do Arthur Todo felizão E aquele Isso aqui embaixo Aqui é o Jason England É esse cara aqui Nossa Você tá doido Falando em Slide of Hand O Arthur manja pra caramba Né, velho Ele é foda Ele é foda demais Ele tem vários cursos também Galera, se você não segue ele Segue, mano É o SW Slide No Instagram Segue esse cara Que aí é top Sério Manda muito Manda muito Agora puxando o gancho Dessa Disso aí que você tá falando Fala aí pra gente Um mágico Que todos deveriam conhecer E por quê? Ah Eu tenho que falar Alguém que não é tão famoso Né Porque se eu falo Tipo David Blaine Todo mundo conhece quem é Né E o David Blaine Ele é famoso Mas ele não ensina É Então Ó Jason England É um desses caras Que ensina coisa muito louca Pra quem gosta de mágica Que não seja com baralho É Com moedas, por exemplo Tem um cara chamado Eric Jones É um cara que inclusive Se apresentou várias vezes No America's Got Talent Ele é foda As mágicas moedas Que ele faz É Absurda É Mas tipo Esses caras não são tão famosos Assim Quanto um Bênue do Nen Quanto um Xilin Quanto um Dynamo Né Se vocês procurarem Vídeos antigos do Dynamo Tem um que é o Pavo Pal Colossal Velho É Ele tá numa roda de pessoas Enorme Tem umas Vinte pessoas Sem brincadeira Ele oferece cartas Eu tô zoando Ele oferece treze ou quatorze cartas Pra treze ou quatorze De pessoas diferentes Coloca todas no meio Ele faz uma técnica Que chama Hindu Multiple Shack Que é tipo assim Você compra todas as cartas pro topo E ele apresenta Todas as cartas De todo mundo Na ordem Então tipo Se você pegasse Mais antigo Sim Na ordem Você tem que decorar Pra fazer isso Daí Imagina decorar A ordem De treze pessoas Que você não conhece Foda Depois Cara Eu posso procurar Esse vídeo Eu te ajudo A botar na descrição Aqui embaixo Porque é absurdo Então Se você catar Esses vídeos mais antigos Esses caras famosos Você vê por que Que eles ficaram famosos Os DVDs antigões Do David Blaine É muito louco Ele fazendo mágica na rua Tá ligado Então é um ponto da motivação Pra aprendizado Por que o cara seja muito famoso Que todo mundo me conheça Vê a história do cara Vídeos mais antigos Isso é muito louco Isso aí Respondido Então Aí tem várias referências Pra vocês poderem estudar Então vai captando aí galera Tem muita coisa Vamos pra mais uma pergunta Que eu desafio Vamos ver o que vai rolar Aqui agora Deixa eu caçar um outro aqui Bom Eu vou voltar Num assunto aqui Que a gente tava conversando A respeito de técnica Nossa senhora Calma aí Corta Corta Eu vou voltar Num assunto aqui Que a gente tava conversando Que a respeito de técnica Porque o Jean gosta muito Como vocês viram O cara é absurdo Nas técnicas O que ele tem na cabeça Ali meu filho De enciclopédia de técnicas Nossa Você tá doido O cara aqui Fala qualquer técnica Que você quiser Chuta qualquer técnica Ele vai fazer Demorou Então é assim O nível dele é absurdo Então vamos lá Qual técnica Você achou Que ia fazer Bem fácil Tipo assim Você falou Ah essa aqui é bem bosta Deixa eu fazer Esse negócio Que é agora Aí você foi fazer E não conseguiu Tem algumas Eu acho que uma delas É o O straddle pass Que é assim Deixa eu cantar uma carta aqui Essa aqui Você tem que controlar A carta pra base Fazendo isso Tá ligado E não pode fazer muito barulho Porque a técnica É bem barulhenta Se você faz muito rápido Não sei vai dar pra ouvir Esse barulhinho aqui Dá uma raspada Aí você precisa ter uma elasticidade grande no dedo Eu lembro que eu tentei da primeira vez Puxei ela pra boa aqui Não saia nem que é desgraça Não saia Vai demorar um pouquinho pra conseguir fazer Uma delas Outra Snap deal Que é essa aqui Tipo Pegar umas cartas aqui Pickle and Heartgreen Exato Tem que dar elas assim Tipo assim E elas somem Tá ligado Essa eu demorei pra caramba Pra fazer também Principalmente pra fazer mais de uma carta Tipo O legal dessa técnica É você fazer um monte Eu só consegui fazer uma E parava Beleza Aí eu jogava outra E jogava assim Não entrava Saca Eu demorei pra caramba também Tá mal Tá mal Mas nunca subestim uma técnica Gente Se você fala Não beleza Muito fácil Se você respeitar O bagulho Pega a dica Dica top Respeita Tenta fazer de boa Sem pressa Se você conseguir fazer rapidão A surpresa vai ser mó da hora Aí eu falo Beleza Próxima Vamos pra próxima Até se estravar Pra se estravar Acho que não é beleza Vamos né Com calma Vamos respeitar Fiquei mais um tempinho Daqui a pouco eu consigo Desse jeito E sem ficar puto com o baralho Tá Pelo amor de Deus Porque baralho é caro Tá Então não rebenta seu baralho não Nossa Já tá com baralho na parede pra caramba Já Essa parede aqui É marcada todinha De baralho Tá Carada na parede no chão Carada A parede no chão Não Depois eu caso Pudas O cara joga o baralho na parede Desgraça Beleza Falando em subestimar E superestimar Tá aqui uma pergunta da hora Um mágico superestimado E um subestimado Muito bom Superestimado Eu não sei se vocês vão saber da história Tem um cara Chama DeBrizy DeBrizy É um É um cara que Que tava fazendo Tava começando a ficar bastante famoso Na internet e tal É Fez até uma apresentação Se não me engano Foi no América da Tela De alguma coisa assim Fez um mágico lá Com os jurados famosos e tal É Aí por causa dessa apresentação Ele começou a ficar famosinho Na internet e tal E começou a fazer um vídeo Com o YouTube Beleza É Aí tal Passou um tempo Inclusive descobriu isso Se não me engano Foi o Chris Ramsey Outro mágico Foda pra caramba Game Canadense Se não me engano Do YouTube Descobriu Que esse DeBrizy Ele Armava com os espectadores Ele combinava Tipo Ó Vou fazer tal coisa Quando vocês virem Vocês explodam Combinado Combinava Reação com a galera Ele fez isso Muito Aí tipo Até quando descobriram isso A comunidade Falou Nossa Que vida Puta Cara Não sabia que ele fazia isso Quando vai Ficar mostrar que vai Pra caramba Primeiro O cara se achava Pra caramba Segundo Ele teve a moral De uma entrevista Ele falou assim Não Eu sou o cara Mais humilde Que você vai ver Na sua vida Tá ligado Quando você fala isso Automaticamente Você já Não é mais humilde Saca Enfim Aí descobriu Que ele fazia isso E tava se achando Pra caramba Na real Ele combinava Reações com todo mundo Conta mais Com o superestimado Na minha opinião O pior que já teve Que eu conheço Que eu já cheguei a ver Subestimado Excelente pergunta Eu falaria Jason English Porque ele não tem A exposição que ele merece Isso é brincadeira O conteúdo dele Tinha que aparecer Em todo lugar Pra quem quer aprender mágica É que não existe Comercial de recurso de mágica Só que na internet Eu faço o meu Toda hora Propaganda O pessoal fica Ponto comigo Ai Pula propaganda Assina logo Ai diabo Para de fazer propaganda Só pra propaganda Pro YouTube Mas no conto eu durei Pra quem aprender mágica Cara Devia aparecer em todo lugar YouTube, Instagram Facebook e tudo Conta aí do meu Que sim É subestimado pra caramba Porque o cara Falia demais Boa 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 Tá aí Beleza Vamos lá Jean Vou te fazer uma pergunta Aqui cara Você mudou seu estilo De apresentação Ao longo do tempo Porque eu percebi Que você Conversou lá Com o Pedro Amaral Nesses dois Tiveram contato Lá devido a WH E tal E ele é um cara Que foca bem Em apresentação Sim Eu não entendi O começo da pergunta Ô rapaz É a pergunta Tá querendo dizer Tipo assim Você mudou Seu estilo De apresentação Com o tempo Tipo assim Você fazia mais piada Você deixou de fazer piada Acho que assim Ao longo dos anos Tanto na Nas minhas apresentações Quanto nas aulas do canal Eu foquei pra caramba Pra eliminar Vícios de linguagem Quem é aluno meu E vi minhas aulas mais antigas Saber o que eu tô falando Eu costumava falar Tipo Né 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 Tipo a cada três segundos Fazendo aquilo Me dava uma agonia Mortal Tá ligado Aí eu falo Não peraí Eu preciso focar pra caramba O meu discurso é mais bonito Né Não tem esses Aí eu falei Né de novo Caralho Isso Fiquei pra caramba nisso E O meu estilo de apresentação Sempre faz mesmo Eu gosto muito de piada Às vezes eu tento ser Tipo misterioso Tá ligado Uau Como isso aconteceu Qual a explicação disso Mas eu não consigo ficar sério Por muito tempo Eu quero rir na hora Que aconteça alguma coisa Tá ligado Mas tipo Não mudou muito Não mudou Acho que assim Uma dica Se for pra falar Pra galera Que tá na dúvida Com relação a isso Você tem que Se você for fazer mágica Pra amigos Ou Pra milhares Essas coisas Depois que acabar a mágica Guarda o baralho E fala Tá O que você achou Me fala Foi legal desde o começo De princípio ao fim Pede o feedback da galera Aí se eles forem ligar com você Eles vão te falar Então gostei E tal E se você tiver alguém Que conhece mágica Pergunta pra ele também Né Pede uma opinião Uma opinião De quem manja também Tipo Tem essas duas Tanto a pessoa Que não entende nada Enquanto a pessoa Que entende um pouco Você cruza as duas Aí é boa Que tá bom E que você precisa Melhorar um pouco Boa Todo mundo se melhora Uma manjinha Não tem discurso perfeito Tem que ser tipo Tem que se divertir Tá ligado Tem que Fazer a galera se divertir E se divertir também Fazer a imagem Né E tem uma galera Que não foca tanto nisso Né A galera Quando que tá começando Quer aprender técnicas Várias técnicas Quer aprender pés Controle E tal Esquece da apresentação Aí você vai ver O cara faz Faz umas técnicas Fudida Mas a apresentação Do cara é uma bosta E não fala não É Exatamente Exatamente O erro comum Pra caramba Que acontece Tipo Quando você tá aprendendo Isso comigo também Você tá afogando Pra caramba Nas técnicas Tá fazendo bem Um discurso Que é super normal Mas que pra Pro espectador Eu acho que é meio Sem graça É você ficar descrevendo O que você tá fazendo Toda hora Por exemplo Vou abrir o baralho Da esquerda pra direita Vou colocar A quadragésima A carta pra cima E removê-la Com os meus dedos Indicador e médio Desse jeito Colocando pra frente Pra você ver Que carta que é Vou inserir a carta No meio do baralho E vou perdê-la Completamente No meio do baralho Você pode ver Que ela simplesmente Sumiu Eu vou estalar os meus dedos E ela vem Para o topo Descrevendo O que tá acontecendo Ao invés de te falar Alguma coisa Mais interessante Que tipo A galera tá vendo Deixa eu fazer isso aqui Saca Não precisa dizer O que você tá fazendo Ó Beleza Você lembra A sua carta ainda Né Se você esquecer Já é Eu posso ir embora Pode demitir O margem Muito bem Você lembra A carta aqui ainda Né Aí sei lá Se eu cortar Fazer um corte Bem simples Fazer um corte simples Aqui no baralho É importante Que o corte Seja muito simples Muito bem Se tá o dedo Olha só A sua carta era essa daqui Não Ai droga Tem certeza Pera aí Dá a mão pra mim A mão esquerda Que é a que não escreve Passa a mão Ah eu só tinha errado Um coração Vou ter um coração a mais Desculpa Assim Saca Você faz uma piadinha Não precisa ficar descrevendo O que tá fazendo Acho que a galera Perde um pouco O meu interesse Por isso que eles falam Tipo não A galera tá aprendendo mágico E fala O pessoal quer ferrar o mágico Quer ficar pegando o baralho Da minha mão Pra ver as coisas Talvez seja por causa disso Porque a galera tá Não tá se divertindo ainda Vai se divertir muito Quando você aprende É um pouco melhor Mas por enquanto Acontece isso Super normal Exatamente O negócio que você falou E aproveitar De fazer uma outra pergunta Você falou Essa questão aí De fazer corte simples Tem que ser simples 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 Tipo assim Mágica Você acha que tem que fazer Uma técnica foda Ou você acha que Por exemplo Uma carta ambiciosa Um double lift Com apresentação da hora Funciona bem Ou você acha que Realmente tem que saber Fazer umas paradas foda Dá pra você fazer Muita coisa da hora Com técnica ok Que não é tão avançada Tem umas séries absurdas Por aí O Daniel Madison Alguma do seu público Ele deve conhecer esse cara Ele tem uma paixão Ele fala nesse canal dele Nos materiais dele Que ele é fissurado Por técnica difícil Tem uma técnica dele Que ele faz um Gimbler's Cop Que é essa empalmada aqui Que põe assim Aqui é fissurado Pra você tirar Da base do baralho Por exemplo Eu tenho um ice de copas Aqui Você faz isso daqui Pronto Você extraia a carta aqui Aí ele quis inventar De tirar do topo Do baralho Você tem que fazer Isso aqui Já é bem mais difícil Já deu um flash Pra caramba Você tem que fazer o direito Então tem um ice de copas Aqui A ideia é Sei lá Dar uma bagunçada No baralho Mostrar que a sua mão Tá vazia Aí você extraia a carta aqui Enfim Horrinha É difícil Mas você não precisa De técnicas desse nível De dificuldade Pra fazer mágica da hora De jeito nenhum Tem algumas Que são essenciais Pinha double lifting Contrarem mais daorinha Tipo um hairball pass Alguma coisa Um side seal São top pra caramba Pra você fazer mágica Porque elas são difíceis Então é meio que o meio termo ali Começar a fazer Uma mágica da hora Aprende umas coisas intermediárias Ali Dá pra fazer coisa bem legal Aí quando você quiser Aumentar o nível Tem que aprender Uma série mais complicada Com certeza Não todas Mas algumas Fechou Boa Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui Deixa eu ver o que a galera Mandou aqui Aqui ó Essa aqui é boa Essa aqui é muito boa Fala pra nós aí Um efeito Ou uma rotina Que te enganou E você achou tão bonito Que você não quis aprender Você quer manter o mistério Até hoje Você nunca quer aprender Ah meu Qualquer coisa que não seja Com baralho Seguem com moeda Eu sei mais ou menos Alguma segue Mas todos os caras Mostram os vídeos top Na internet Quando eu assisto Eu sei mais ou menos Como funciona Mas não é muito O dano que eu vou Queria aprender Isso daí É bonito pra caramba Porque uma coisa Eu acho que você vai Concordar comigo Quando você está Aprendendo mágica Com baralho Ou o que seja A mágica deixa De ser um entretenimento Da hora pra você Ela simplesmente deixa Você não consegue ser enganado Com frequência Com mágica Porque você Sabe o que está acontecendo Então você perde Aquele né Às vezes é triste isso Você vai fazer uma Você vai A sua puta do vídeo Não O cara fez Não me enganou Eu sei como ele fez Saca Então acontece isso Mas comigo Mágica que não seja Com baralho Eu não tenho vontade Nem eu já aprendi Com corda Com elástico Com moeda Orgânica Nada Eu gosto de ver Pra aprender Pra mim É só baralho Entendi Mas você não quer aprender Mas você gosta de ver Você acha que é legal Pra caramba Ou você simplesmente Não gosta Eu gosto muito Todo tipo de mágica Porque eu não gosto mesmo Tanto é aquelas Que o truque automático Com baralho Saca Mas quando o cara É puta criativo Pra caramba Mistura vários negócios Diferentes O cara que fez mágica Com cubo mágico Meu Deus do céu É muito louco Eu sei mais ou menos Como ele faz Aquele que tipo A pessoa escolhe uma carta aleatória Ele faz um angle zero Que rasgar um pedaço da carta Ela aparece dentro Do quadradinho do cubo Eu sei mais ou menos Como ele faz Mas é genial Saca De misturar Que é muito louco E Com outros objetos Também assim Que eu gosto muito Tipo Principalmente com o ex Acho muito louco Porque é habilidade manual Também Você precisa ter pra caramba Eu gosto muito de ver Não tenho nenhum interesse Aprender Mas gosto muito de assistir Principalmente Por causa do que eu falei Aí do Eric Jonas É um mágico Com moeda Com moeda Com moeda Com moeda Boa, boa Mágica com moeda É muito legal Mas eu acho muito difícil Eu não consigo fazer nada Com moeda Eu só consigo gastar Você me dá uma moeda Eu gasto Deixa eu pegar uma outra Vou botar uma moeda Moeda da hora Moeda da hora Tem um camarada No Instagram Não sei se você segue ele Ele é um Não sei se ele é japonês Chinês, coreano Ele tem um cabelinho curtinho Assim É que ele fez o Now you sleeve me Com o chininho Fraga Acho que eu sei quem é Acho Ele postou uma foto No Instagram Uma foto não Um vídeo Dele treinando Ele pega a moedinha Assim E ele lança ela No pulso Lança aqui Depois volta pra cá Tipo assim O cara controla a moeda No braço inteiro dele É muito absurdo Que o cara conseguiu Uma memória muscular Assim Fraga Não Você vê aquilo ali Você fala Caralho Nunca que eu vou conseguir Fazer isso Olha aí O cara tá com moeda aqui Do nada a moeda Tá aqui Nele aqui Não faz sentido nenhum É muito doido Doido pra caralho Deixa eu pegar uma outra Se quiser aprender Pega um ano da sua vida E tenta Como mais Com baralho também Então por isso Dá hora Você ficar só assistindo Coisinha que eu tipo Não, não quero tentar Pra eles sair Não Colocar um ano da minha vida Tentando Não vou conseguir É mais da hora Pra cá Estar só assistindo Exatamente Exatamente E esse bagulho da moeda Mano Eu fico pensando Tipo assim Será que essa porra Não cai do braço dele Não mano Como é que o cara Consegue ter controle Da moeda Não tem como Beleza Deixa eu pegar Mais Aí ó Com cara Eu consigo Ó Tá Se fudeu Cara É bom demais Deixa eu pegar Uma outra aqui Mano O camarada Mandou aqui pra nós Assim ó Irmão Não tem nada Que falar do Jean O cara é foda Obrigado Como ele chama Eu não tô com o nome Do camarada aqui não Tô só com as perguntas Aqui ó Tá vendo Sem o nome Depois eu vou entrar lá E dar um salve Então Vou te achar Comenta aí se foi você Que fez essa pergunta aí Que o Jean Vai te dar um abraço Um abraço virtual Um salve Um salve Uma Última vez que nós trocamos ideia Você falou que tava organizando As paradas pro casamento Deu tudo certo mano Já tá casado Já Como é que tá o esquema Tá caminhando Tá caminhando A gente vai primeiro mudar Vai demorar mais uns meses ainda Vai casar só vai ser no final do ano Só Tudo é certo Né Fê Fala que sim Fala que sim Boa mano Isso aí Zé Isso aí Minha mulher também tá me cobrando Pra caralho Pra casar Eu tô querendo enrolar ela Mais uns oito anos ainda né Só oito anos Rápido Nossa você tá doido mano Já tem Já tem seis anos Que a gente namora E ela tá querendo casar já Você tá doido Só seis anos mano É Fazer o que né Não tem escolha né Dá pra aguentar mais uns oito Dá não Tá bom Que isso Ignorância Uma que da hora viu mano Você vai conseguir se vendar Me vendar Consigo Beleza Consigo Demorou Dá uma agulha ali Beleza Vamos pra mais um desafio aqui ó Desafio Jean A cortar o baralho misturado Nos ases Só que tem um pequeno detalhe Tem que ser vendado Cês gostam de asa Não Pode ser qualquer Pode ser figura também Qualquer carta que cê quiser Tem que ser as quatro cartas né Vamos dizer assim Cê pediu pra pegar um bagulho pra me vendar né Eu botei aqui Isso Vamos ver Ah o que que eu faço na internet né Que me suponha fazer os bagulhos Então vamos lá Tem que ser os ases né É pode ser Muito bem Ó eu queria Reiterar tá gente De nada isso aqui é combinado tá O Bruno trouxe surpresa pra mim Todas as perguntas Eu não sabia de nada Tô só com o baralho aqui Cês viram né Tá virado pra baixo? Tá Tá virado pra baixo Tá pra ver? Aham É só não tá mostrando a mesa né Mas Ah não Pera aí Esqueci esse detalhe Aí beleza Ó tô combinado ainda Beleza A gente confia em você Um É Era pra ser o as Acertei? Era pra ser o as Ah não Muito bem Então Uma carta mesmo Vamos tentar Gostei dessa saída Boa 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 Isso 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 aí Boa Você tá doido tá bom? Ó Tá ótimo Já foi doido Já foi doido Vamos ver o resto Tá bom? Já é isso Já tá ótimo Você tá doido Eu não consigo fazer isso não Tá ótimo demais Tá bom? Ó que isso Tá excelente Tá bom Tá maravilhoso Que isso mano Olha só Não consegui passar vergonha Yes Viu mãe? Não consegui Boa Ou e esses negócios Que você tá fazendo aí A galera consegue aprender No curso Ou então no canal Alguma coisa assim? No curso? Nossa fala Com certeza Com certeza Eu ensino tudo que eu sei na minha vida Eu não guardei nada Tudo que eu sei Tá nos cursos Vai Sem brincadeira Tudo E você tem Você tem três cursos No total Um de mágica Um de gambling E um de cards Que são as manobras Lá com o barato Beleza É isso aí É isso aí No canal Eu escrevo tudo Fechou Vai tá aí na descrição E no comentário aí também Fechou? Vamos pra mais uma aqui Que tá acabando Vamos lá Ó o camarada Mandou um comentário aqui Caraca Você conseguiu gravar Com o cara Que não grava Nem pro próprio canal Você é bravo Nossa Eu tirei três meses de espera Do cara de tão bravo comigo Desse jeito Eu sei Fala pra ele Ó Fala pra ele Que na minha câmera Tem mais três vídeos gravados É só eu soltar Juro por Deus Que vai sair semana que vem Boa Boa Tá prometido Vocês viram aí Quer ver no Instagram Quer ver no Instagram Ó Um camarada Mandou aqui Foi curto e objetivo Achei até legal Camarada mandou assim Ó Sorteio Ah Beleza Faz assim É Dá uma ideia O que que a galera pode comentar Aqui embaixo desse vídeo Que eu dou um curso de mágica Aí ó Você se vira Nossa senhora Fala se esse cara não é 10 Esse cara é maravilhoso Já se inscreve no canal dele lá Que o cara é foda Bom então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer um esquema Bem bacana aí Deixa aí nos comentários Uma história Uma apresentação que você fez Uma história legal Que você tem com a mágica aí Fechou? E aí quem tiver A história mais legal Uma parada assim Eu falo isso não né Porque senão o pessoal Vai começar a inventar a história O pessoal vai começar a inventar Que foi fazer mágica Caiu do prédio Olha só Escreva uma história Rápida e divertida Sobre mágica Ponto Aí a gente fala assim Vamos escolher um comentário aleatório E vai ganhar coisa de mágica Beleza Bom pra resumir isso aqui né Que nós já estamos falando demais Você vai escrever uma história aí né Uma história que aconteceu com você Você viu alguém aí Alguma coisa que aconteceu Que seja legal né A respeito de mágica Assim A gente vai sortear aleatório aí Fechou? Bora Boa Vamos escolher uma aleatória aí E vamos sortear uma coisa de mágica Demorou Fechou Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui Ou desafio Falando em curso Camarada mandou aqui ó Desafio você a lançar o novo módulo No curso de mágica do Jean Até o fim do mês Até o fim do mês Até o fim do mês O cara me quebra A galera me coberta quase todo dia Sem brincadeira Quase todo dia Eu não devia ter falado Sabe? Mas eles estão ansiosos Ninguém está ansioso pra caramba Pra aprender contigo O cara vem Isso aí Fico feliz demais Que a galera esteja ansiosa E aí calma Vai valer a pena Tá? Eu garanto Vai valer a pena Tá? Desculpa aí pela demora Mas vai valer a pena Aí pra quem não sabe O que a gente está falando Dá spoiler Ou não dá spoiler Dá spoiler Ou não dá spoiler O que é? Mas falta você estar falando no nome Só não fala o que é Aguarda Pronto Aí já dei muito spoiler Vamos lá Vamos pra outra parada aqui Faltam só duas aqui Pra gente poder encerrar, né? Vamos lá Essa aqui eu acho legal pra caramba Aproveitar que Uma parada que a gente gosta muito, né? É baralho Então como vocês podem ver aqui, né? Tem pouco no... Aqui, né? Só um pouquinho de baralho Na mesa do Jean também Deve ter uns 50 baralhos Não, o cachorro também Tá doido Tá querendo participar do vídeo Chama ele aí Traz ele aí Pra não aparecer na câmera Vamos fazer uma mágica pro cachorro É o seu ou é do vizinho? É o do vizinho, mano Aqui em casa a mesma coisa, velho Eu estou gravando No alto Um moto passando Um carro passando Aí tem um cachorro E também quando vê alguém Passando lá Acho que nem é desgraça Não para Aí tem um labrador De um labrador No alto No alto No alto Mas tá no meio da gravação Puta vibe do caralho Como essa latinha Tem que congelar Tá ligado? Aí espera Eu já cheguei a esperar Umas duas horas Tem que ter silêncio aqui Pra conseguir gravar Olha o medo Que é isso, mano? Tá bom Aí você combateu Tem que fazer o quê? Comprar um microfone De 800 reais, né? Capta só aqui, assim É, desse jeito É foda Não paga Vamos lá Vamos tentar fazer Se o cachorro deixar A gente faz, né? A gente termina isso aqui Se Deus quiser O cachorro vai deixar Ou não também, né? Vai dar vontade dele Bom, vamos lá, Jean Responde pra nós aí Qual que é o seu baralho favorito? E olha que são muitos, hein? Tem muito baralho por aí Eu posso pôr por categoria? Fica à vontade Mais que Cardstreet Gamble? Fechou Ó De Cardstreet O mais que eu tô mais gostando É esse Touch É o Pulse É, da Touch Esse aqui Pra Cardstreet Até dó de tirar da caixinha Cardstreet Fez esse aqui Pra mágica Excelente pergunta Eu acho que é esse aqui Deixa eu deixar o facinho É esse aqui, ó É o Madison Hillians É um baralho de satanás É muito louco Se liga, cadê o Cadê o Ais de De ouro Vou achar o Ais de ouro Pra mostrar pra vocês Porque tem uma Ó É do Daniel Mery Esses baralhos Se liga É muito louco Uma fase de impacto mesmo Tá ligado? Não, mentira Você chega pra apresentar Isso aí pra uma tiazinha, hein? Não Ela tá com a fogo Não sei no baralho É muito mal Nossa É como que encosta O facinho do lado Tá ligado? E pra Eu gosto desse aqui, ó Bi Ele é com design De Possa Tudo cobertão Muito louco Isso aqui você consegue Esconder qualquer coisa Tipo Tem um Um dois aqui em cima Você faz o second deal Mais cagado do mundo, ó Nem dá pra ver Eu dou esse aqui ainda O bi ajuda pra caramba Você esconder isso aqui Boa, boa Meu favorito Esse baralho da hora demais Falando no bi A gente tem um review, né? Um Review? É review que fala, né? Um review dele aqui, ó Deixa eu assistir lá depois Já fiz o merchan do vídeo aqui, né? Pra deixar garantido já Beleza Vamos pra Última pergunta É, é uma pergunta, né? Achei que era um desafio Mas é uma pergunta Vamos lá Jean? Tá bom Hoje já tá bom Já tá bom Já me inventaram Já fizeram fazer os bagulho aí Tá ótimo, né? Já deu Já deu Vamos lá Qual que é o seu close-up pad favorito? Qual que você recomenda aí pra galera? Ah, eu só tenho um Então é o que eu tenho aqui Eu amo pra caramba Mas eu recomendo o Stan Teds Que, meu Põe aqui embaixo O contato desse cara Que hoje em dia Ele tá fazendo Os Cozalho muito louco Inclusive Pode Até seu nome Embordado Pelo que eu vi Muito foda Sem brincadeira E ele faz vários tamanhos E várias cores Pode botar que o cara é top Que leve Inclusive a gente tem O cupom de desconto com ele lá Já vamos puxar mais um merchan aqui Aqui A gente vai puxando merchan Um atrás do outro É isso É só você chegar lá no Instagram Da loja dele lá E falar assim SMFRETE Só joga isso Fechou? Não precisa nem falar Qual que é o close-up pad Que você precisa não Só joga isso lá Que ele vai saber o que é Mas brincadeiras à parte Esse cupom de desconto Te dá o frete grátis lá Então qualquer close-up pad Que você comprar na loja dele lá Você joga esse cupom aí Que o frete é grátis Fechou? Aí sim O frete não foi nem também Demorou Boa Isso aí Inclusive Aquele close-up pad Que a gente usa aqui no canal Aquele Negócio grandão Vermelho lá É dele É muito louco E eu recomendo muito Bom então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado demais Do nosso bate-papo Desse jogo que a gente fez aqui E desse negócio Louco que a gente fez aqui hoje Fechou? É um novo quadro aí Que a gente tá rolando aí agora Que a gente tá rolando Ficou retardado né Mas você entendeu Entendeu também né Fechou? Então é isso pessoal Vou deixar aqui as redes sociais Do Gian aí né Vou deixar tudo dele aqui Né Então vocês acompanham O trabalho dele aí Que ele é simplesmente Eu ia falar fenomenal Foi assim No aguinho pra caralho Fenomenal Gostei E como eu falei né E como eu falei né galera Ele foi o primeiro camarada Assim que eu tive o contato Com a mágica né O cara que realmente Me ensinou a segurar o baralho Fazer o primeiro double lift Ali né Então o cara é simplesmente Fera Se você quer ficar foda na mágica O caminho é esse camarada aqui Tamo junto mano Obrigado aí Gostei pra caramba Desses desafios E Espera a parte 2 Do bagulho Vamos fazer a parte 2 depois Se a galera curtir Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Esse cara que também Tem conteúdo top Pra caramba aqui Ó Você viu né Tô com moral Não tô Fala Gian Macedo Falando que eu tô fazendo Conteúdo top Pelo amor de Deus Se inscreve aí Ajuda nós aí Fechou então Te agradecer demais Pela participação aqui Agora eu tô Meio que de lado Pra galera aqui Conversando só eu Gian Tá papo íntimo nosso aqui Demorou Ô mano Obrigadão pela moral aí Que você me deu Tamo junto Demais Deixou aí Você tá ligado Que você é um camarada Que eu admiro pra caramba E tudo que eu falei Aqui é verdade A galera pode achar Que é mentira Mas é verdade Eu comecei com você aí Se eu sempre te falo isso Naquela questão Da mesa de vidro lá O óculos escuro Você tá ligado Você conta Você lembra Aí você Faz tempo Pra caramba Desculpa o barulho aí Agora Nada passando Esquenta não De boa Teve um cachorro Também ficou latindo Aqui o tempo inteiro Então nós Nós tamo Nós tamo aí Assim Pô mano Mas é isso Se você quiser fazer aí Agora Se você quiser Encerrar por aqui Se quiser fazer mais alguma coisa Você que manda Também tá ótimo Gostei pra caralho Fechou Eu espero Agora Espero que na edição Fique da hora Vamos ver Que eu vou arrumar Demorou A gente vai se falar Fechou mano Obrigado Valeu Tamo junto Valeu E aí E aí Mô Cabo Tchau